Olá, olá, gente, eu sou a Catra de Mel, aqui quem fala é a Missy e esse é mais um vídeo do canal Mousa Kawaii. Vamos começar aqui com o resumo do alternate life do Lissandra, no episódio 2, a gente já fez o episódio 1, resumo do episódio. Bem, antes de começar, vamos sentar o dedo aí pra se inscrever no canal do Tia Missy e curtir esse vídeo, tá? Obrigada! Não esqueça de deixar seu comentário sobre o que você acha do episódio. Bem, vamos começar aqui o resumo. Ela nota que não tem ninguém em cima da cama, que era pra ter pelo menos o Lissandra, né? No mínimo, ela vê o relógio dela, assim, dizia que não era 8 horas já, que ela tinha que acordar, que o galo cantamos, o passarinho cantamos, a fome batendo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se levantar, vai escovar os dentes? Não, minha querida, que escovar os dentes e que tomar um banho? Não, jamais! Vamos ficar canhaca de hoje mesmo, que assim tá melhor. Vamos ficar, né, com o nosso pijaminha, assim, andando por aí, né, sem calcinha, pararejar, perequita. Então, só bora levantar pra cama e procurar o nosso homem. Aí ela, Lissandra, cadê você, Lissandra? Onde está, Lissandra? A gente não estava por nenhum lado. Mas, por um breve momento, ela encontra quem? A Rosa. A Rosa, a Rosa, a Rosalia? Não, a Rosa, a coelha, né? Aí ela pergunta pra coelha, como se a coelha fosse responder, onde é que ele está seu pai? O seu pai, onde está? Aí a coelha não responde nada, é claro que a coelha não vai responder, ela só vai fazer um negócio com a narinha. Então, onde quer? Hum, que cheirinho gostoso de comida? Hum, cheirinho de café. Onde será que ele está? Na cozinha, né, baby? A cozinha torta aqui do cenário, que fica do outro lado, contrário do que ela deveria estar, né? Enfim, a gente chega lá, encontra o Lissandra. Oh, meu amor, como você está? Espero não ter te acordado, alguma coisa assim, né? Aí a gente fica olhando assim por teto, espera que a gente faz um drama. Não, não vamos fazer drama não, bora falar que está tudo bem, né? Para ele não se preocupar. Aí ele fala que dormiu bem, aí ele fala para ela que aqui no sítio ou na fazenda, todo mundo que dorme bem acorda cedo, né? Pelo amor de Deus, quem dormiu bem ficou confortável? Acorde, cara, não precisa do galo cantar, já acorda logo. Aí ela deu um abraço nele, um beijinho, bom dia. E aí ele ofereceu café para ela, eles tomaram um café, que demorou um caralho para tomar aquele café. Pelo amor de Deus. Aí ele tinha acordado já faz um tempo, estava só esperando ela, né? Ele foi o homem prendado, ele já foi fazer a comida, né? Aí essa hora o Lissandra chega assim e fala que quer levar ela para visitar a casa, né? Para conhecer os cômodos. Porque você viu tudo, tudo bem. Mas aí você não viu o quê? Tudo com o Lissandra, né? Porque cada canto dessa casa tem uma história para contar e ele quer o quê? Fazer a gente perder a nossa manhã toda contando histórias que ele pode contar ao longo da vida, né? Mas aí ele quer fazer, ele faz questão de ser o guia turístico. Mas não é um guia turístico mostrando, olha como é linda essa cozinha. Aqui fica a cozinha, aqui fica a sala, aqui fica a quarto. Não, ele quer contar cada história de cada cantinho. Ele só conta de dois cômodos, né? Bom, aí ele conta lá o que eu estava falando, né? Que o Leig estava correndo de um rato. Gerbil, gerbil, já chupou gerbil, chupa. Peraí, você não deu rato, cara? Não, querida, é um gerbil, é um rato que parece o estilo. Ele foi desviar do gerbil. Porque o gerbil, ele devia ser enorme, né? Para o menino querer desviar. Conta a história do irmão dele. Encontrou os dentes com a mesa lá. Machucou a mesa, né? Os dentes dele, não. Só porque ele desviou do gerbil. Aí ele fala que cada cima da casa, aqui dentro, tem uma história antiga, né? E que todos os móveis aqui também fazem parte da sua família. Tipo, de antigo e de agora. Ele colocou algumas coisas. Algumas coisas eram dos seus pais. Algumas coisas eram dos pais dos pais dele. Outras coisas eram do seu bisavô. Outras coisas eram do tataravô. E assim vai. Aí também ele conta uma história de que o pai dele tinha uma história sobre um amarco, uma fissura que tinha também no malcão lá. Aí ele se perguntava para o pai dele. O pai dele ficava rindo. E por quê? Porque a gente não sabe. Porque ele também não sabe. Ele não contou para a gente porque ele não sabe direito. Ele só sabe que ninguém entendia naquela época. Mas que sabia que tinha a ver com uma jumenta chamada marivônia, eu acho. Um barril de sidra. Eu acho que, na minha conclusão científica, acho que os pais dos pais de Sandra deixavam, ou deixavam não, faziam sidra. Aí eles vendiam barril. Aí, um dia desses, ele deixou o barril aberto. Aí, essa tal jumenta, porque os bichos vêm andando na casa do Sandra, olha pra cá, né? É, bebeu. Deve ter bebido o barril de sida. Ficou doidona e sapatiou em cima da mesa, né? Do balcão. É isso assim que eu concluo, né? É, mas, então, o pai dele nunca disse exatamente o que aconteceu, né? Só disse que tinha a ver com a tal jumenta lá e o barril de sidra. É assim, tem um açapão lá na casa do Lissandre. Na cozinha dele tem um açapão que ele nunca abriu e nunca verificou. A marca de um açapão, ou seja, tem um açapão, né? Ele está inutilizável porque ele não utiliza, óbvio, né? Envelando, você mora aqui sozinho, em vez de você ter a curiosidade de saber o que tem lá embaixo. Não, ele só deixa trancado lá e é isso, acabou. Ele conclui assim, na época dele, que poderia ser usado para se abrigar, né? De, sei lá, tempestades, furacões. Não sei se lá tem furacão, mas, enfim. Ou contrabando, ou nenhum impede o outro, né? Ele ainda comenta que essa fazenda aqui é passada de pai para filho, pai para filho, por várias gerações. E o Leigh, ele tinha a teoria de, é, tinha a ver com piratas. Era onde os piratas colocavam os tesouros deles. E aí ele suspeitava tanto, mas nunca foi lá ver, né? Nunca, mesmo crescido, bora, meu irmão, bora se tapar aí picareta e bora ver o que tem aí embaixo. Aí ele explica que, além de ter várias memórias aqui em cada cômodo da casa, o coração da casa é a cozinha. As histórias da vida, da vida da infância deles aconteceram foi na cozinha. É porque se passa bastante tempo na cozinha. Que não mudou quase desde que ele nasceu. Os pais deles não fizeram grandes reformas. Aí ele comenta também que ele, que era ele, só ele e o irmão deles, né? Que a cozinha parecia pequena quando eles eram crianças. Porque eles experimentavam de tudo. Mas os únicos que brincavam com ele eram os cachorros. Principalmente quando eles comiam muito açúcar, que é um mito, né? Aí ele comenta, nessa parte aí, parte triste, gente. Aí ele comenta que o cachorro dele morreu, que ele queria outro. O pai dele não era contra, mas a mãe dele não queria mais. Porque pra ela os cachorros eram bichos tristes. Porque toda vez que o morria, eles ficavam tristes. Ele não quis mais um cachorro, porque ele teria que adestrar ele, né? Eu acho que isso é só uma desculpa, né? Porque isso aqui, essa fazenda é um refúgio pros animais. Porque ele cuida dos animais, alimenta os animais, trata os animais. Ele não vende, ele não come. Só é um refúgio pros animais. Aí ele tem medo de que um acidente aconteça com os outros animais, né? Porque o cachorro, sei lá, ele não consegue adestrar o cachorro, o cachorro atacar um animal. Ele não quer que isso aconteça, né? Mas se ele criar desse pequeno junto com os animais, assim, no comentário pessoal. Se ele criar pequenininho junto com os animais, isso não vai acontecer. No máximo, o cachorro brinca, mas não pra machucar. Porque quando está fazendo, tem vários animais. E tem cachorro também, não acontece esse tipo de coisa. Quando a gente veio pra sala, ele tá olhando assim, em volta. Porque, sei lá, parece que ele tá sem assunto, gente. Mas ele fala que agora que ele percebeu que não tem muita coisa dele nessa casa. E a única coisa que tem dele nesse cômodo, ou na casa, são os jogos, que também faz parte do League, né? Os pais dele compraram jogos pra eles. E os pais dele não gostavam muito de televisão, que ele comenta. E que eles jogavam muito. Ele e o irmão dele geralmente jogavam. Às vezes assistiam alguma coisa na TV, como show, seriado, novelinha, né? Aí, ele fala do jogo que ele gostava mais, que é Pula Pirata, né? Ele gostava bastante de brincar com o irmão. Aí, a gente pensa, foi desse Pula Pirata aí que o League tirou de que os piratas que colocaram o tesouro lá naquele apão lá, né? Um porão, um porão dos porões. Aí, você não pode esquecer de dizer pra ele que se ele quiser, de noite, vocês podem jogar Pula Pirata, né? Só que tem que ser noito. Não, querido, não, não. Então, você se oferece pra jogar Pula Pirata com ele. Ele até que gostaria. Só que a tal de Emily comeu o jogo. A cabra anã que comeu o jogo dele. Ele não tem provas de que foi ela, mas ele jura de pé junto que foi ela. Então, apesar da Emily ter comido o Pula Pirata, ele ainda fica com a caixinha da ilustração, a capa, né? Pra guardar de lembrança dos momentos que ele passou quando era criança, rodando o Pula Pirata com o irmão e com a família. Aí, a docete fica, tipo, tão sem assuntos, sem saber o que dizer, que ela pergunta Ai, mas o League não bordeu nenhuma dessas mesas aqui, não? A bicha não sabe conversar, cara. Agora, aí ele fala que tem muita coisa nessa casa que tem marcas do League, ou que aconteceu com o League. O League é sempre daqueles dois irmãos. Tem um que é sempre azarado e tem um que tem muita sorte. Então, o League é sempre aquele que é o azarado. Além de machucar os dentinhos dele, quer dizer, machucar mesmo com os dentes dele, ele também bateu feio com a cabeça na lareira. A lareira passa bem, gente, não se preocupe. O League acabou tendo uma cicatriz na testa, né? Na cabeça. E é por isso que ele usa aquelas madeixas, as meshas do cabelo grande, pra que não vejam a cicatriz dele. Nossa, que pressura, cara. Aí a gente pergunta assim, Alessandro, mas você não tem nenhuma cicatriz? Ele fala que não. Mas, gente, voltando no passado, a gente se lembra daquele episódio que ele fala que ele teve um acidente com o cachorro dele, né? É, parece que o roteirista se perdeu, cara. Aí ele comenta que quando ele era criança, ele só era espiritado quando comia muito açúcar e ficava elétrico. Fora isso, ele era uma criança calma, relativamente muito, muito calma, reservada, não fazia fuzoe, tipo o filho perfeito para os pais. Só quando não comia açúcar. Não dei açúcar pro menino. Aí ele comenta que ele era tipo o quê? Ele vivia doente no sofá. O quê? Você sabe de quem eu estou falando. Enfim, ele passava bastante tempo doente, deitado no sofá, porque quando ele era criança, ele era bastante doentinho. Tinha uma saúde frágil, né? É nessa parte que o Alessandro chega assim, vem aqui, garota. Vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Aí ele mostra uma viga pra ela que tem, do lado tem um prego, a viga. Aí, nesse momento que a 27 começa assim, dá um suspiro. Ai, peitinho gostoso, esse peito dele meio aberto. Ai, como ele é sexo. Ai, que gostoso. Como eu queria dar uma lobidinha. Ela não fala exatamente isso, mas é. Há um assanhamento pra cima dele. É o único assanhamento até agora. Pelo amor de Deus, né? A bicha acorda e já vai se assanhando? Que merda. Mas, enfim. Aí ele comenta que teve dois momentos importantes na vida dele, que carrega esse teto aí. Uma que é a marquinha de champanhe dos 15 anos dele, que o pai dele quis estourar um champanhe, né? No aniversário dele. Enquanto contavam a história de quando ele era criança, que aconteceu nessa mesma sala. A Rolha, ele não prestou atenção, né? Na hora que estava contando a história, a Rolha escapou e bateu em algum lugar e subiu lá no teto e fez uma marca. Aí ele contando um momento que você está ligado àquela viga do preguinho lá. Quando ele tinha um ano e meio, o tio dele foi brincar com ele, né? E brincando de jogar. Cadê o bebê? Pulou! Cadê o bebê? Pulou! Até que pá! Bateu a cabeça dele lá na viga, cara. Não! Foi tipo... Nossa, está sangrando, foi muito forte, vai morrer. Não, foi só uma batidinha, mas o suficiente pra que ele chorasse danado, né? Vai ser, vai ser. Vai que é por isso, né? Que ele é tão esquecido. Nunca se sabe, né? Desde sempre ele é esquecido. Vai que foi daí. Esse tio dele. Ah, se eu pego esse tio dele... Será que a gente vai conhecer esse tio dele? É uma coisa que eu fico me perguntando. É. Aí, quase terminou na tragédia lá. Tapou de uma tragédia e o pai dele estourou a garrafa. A rolha voltou direto pro lustre que herdou do pai e do pai dele e a rola passou de raspão. Aí foi que fez aquela marquinha lá no teto que eu tava falando. Aí, a mãe dele falou que não se fala mais de tragédia na porra dessa casa não, caralho. Porque tragédia é só atrás de tragédia. E foi assim que fizeram. Nunca mais contar tragédia dentro de casa, né? Toda vez que eu vou comemorar, eu vou contar coisas boas. Não falar só coisas positivas. Não falar coisa ruim. Aí, você comenta com ele que você adora. É, do set. Fala, ai, eu adoro ouvir você contar as suas histórias. Você é tão... Ai, que maravilhoso. Você fica tão feliz em contar as suas histórias que eu fico feliz também. É isso aí. Ele fica feliz em contar pra ela. Mas eu acho que é uma puta saca a gente poder fazer qualquer outra coisa, cara. Enfim. Eu sei que nisso ele fica corado, como vocês estão bem, não. Ele fica muito corado. Ele fica... Ai, muito obrigada. Eu gosto de contá-las principalmente pra você. Pra você me conhecer melhor, sabe? Meu filho, o jeito que eu quero te conhecer é sem roupa, né? Mas fazer o quê? Ele fica envergonhado. A coelhinha... Bora, Alessandra. Eu tô com fome, caralho. Tô com fome. Você fica aí, se conversando à toa. Eu quero comer. Então, aí a gente... A Alessandra fala... Ah, bora. A gente tem que trabalhar. A gente não tem muita coisa pra fazer. Aí a docente fala... Ah, então vamos, né? Aí o Alessandra fala assim... Ah, mas amiga... Amiga não. Meu amor, você tem que trocar de roupa. Você está de pijama. Você não pode ir desta forma. Você tem que pegar uma roupinha meio surrada, né? Pra poder trabalhar no pesado. A gente tem que pegar uns legumes, dar comida pros animais. Legumes e frutas, né? Se você quiser ir lá, dar uma mãozinha pra ele. Aí vamos lá, né? Vamos trabalhar de qualquer forma. A gente vai ir trabalhar. Depois que a docente pega e veste uma roupa adequada para ir trabalhar... Ela olha... Alessandra... O que você acha? Aí o cara olha assim... Uau! Ele olha dos pés à cabeça e ela... Uau! Nossa, você fica muito linda. Com roupa surrada. Até com roupa surrada você segue. Você está perfeita, gostosa. A do sete não é satisfeita. Ela dá uma voltinha, uma requebrada, uma mexidinha pra mexer com ele. Deixar ele mais envergonhado ainda. Só de brincadeira, só de birra. Aí é nessa parte que começa a ficar meio estranho. Sabe que depois dele ficar corado com essa provocação dela... Ele dá uma leve tossida pra disfarçar e... Vambora! Dá comida pros animais. É isso. Mas por que é que começa aí? Vocês vão entender lá pra frente. É, nesse momento a gente tem que ir pra horta pra dar comida pros animais. Ele pega na sua mão e te guia. Você tem que fazer assim, assim, assim. Ela comenta que... Nossa, tem tantos animais aqui. Não tinha antes quando ela chegou. Aí ele fala que eles estavam tímidos. Já era quase noite. Então não tinha muito. Agora que é de manhã, que eles estão com fome. Aí aparece pra caramba, né? Primeiro ele vai dar comida pras galinhas. Dá a comida pras galinhas. Aí a Dossete faz aquela grande pergunta burra. Nossa! Você vai alimentar... Assim que você pega o saco, elas vêm, hein? Pelo amor de Deus, cara. O cara demora aqui há muito tempo. As galinhas conhecem ele há vários tempos. E toda vez que ele pega o saco, é claro que ela vai saber que é pra dar comida, né, porra? É muito triste. As perguntas idiotas. Essa questão dos sete partes roteiristas não tá muito afim de nos entreter, não, velho. É nessa parte que a gente conhece o Pedrinho e o Pato, né? O Pato tá bem, tá com toda a caneta. Enfim. Aí o Lissandra fala que a gente tem que dar alguma coisa, um pedaço de couve-flor. Pro Pato comer, né? Aí, então, o que ela vai fazer? Ela vai na direção do Pato pra dar para o Pato o couve-flor. Então, você vai, se agacha e coloca um pedaço de couve-flor no chão pra dar pro Pato comer. O Pato fica muito feliz e agradecido. Claro, né? Quem não fica agradecido quando recebe comida? Aqui, a docete comenta que ele fala de um jeito... Ela ri dele. Ele se pergunta por quê. É porque eu falo com os animais como se fossem pessoas. Ah, o Leg me avisou que eu faço isso. É fora dos padrões, né? Ah, a docete fica encantada com a doçura dele. É um pouco fora dos padrões, mas é um charme quando ele fala assim com eles, né? É bonitinho. É bonito ver como ele se importa com os animais dele. É por isso que ela gosta dele desde o começo. Desde o começo do quê? Quando você decidiu escolher ele como seu paquera, minha querida. Aí ela dá um passinho assim pra abraçar ou pra beijar ele e ele abraça ela. Abre o braço, os seus braços, beija, toma aqui, toma lá. É, nessa parte aí todos os animais olhando. Mas que porra que ela tá fazendo com o nosso dono? Ela tá devorando ele. Aí toda vez que vocês se beijam ou se abraçam, ele fica corado, fica sem jeito. É meio estranho. Depois de dois anos era pra você tá esse padrão, né? Fico, né? Mas enfim. Mas é ele que vai regar a horta, né? Porque ele pede pra você ir dar um agrado pra Emily. A Emily. Lembra da Emily? A cabra. Aí é nessa hora que a gente descobre que a docete tem medo da cabra por causa dos olhos retangulares dela. Lembre-se de pegar logo a maçã e ir direto na cabra, viu? Mesmo que você tenha medo do olho retangular dela. É, eu sei que você está com medo, você parece desconfortável, mas seja forte. Faça esse esforço pelo Lissando. É claro que ela vai se esforçar, né? Porque ela precisa aprender, porque todo isso um dia será seu, minha querida. Aí o Lissando dá umas dicas de como mudar uma maçã para uma cabra. Estique a mão e deixa bem a amostra pra que ela coloque a saliva com a língua dela toda babada na sua mão enquanto come a maçã. Ele ainda tem a audácia de brincar com ela. Só toma cuidado pra ela não te morder. Como se ela mordesse alguém. Ela come lata. Mãos, não. Ele nega mais um pedaço de maçã pra cabra, porque o natural dela comer é capim. Ela não tem que comer emato, né? Ela tem que comer emato, capim, não frutas. Ou latas, ou sabão. Geralmente é isso que a cabra, tudo que voa vir pela frente, ela come. Então chegou a hora da gente ir regar as hortas. A horta. Regar a horta. As flor, né? Regar as flor, ficar linda, maravilhosa. Enquanto a menina tá lá regando a horta dele, ela percebe que tem muita coisa aqui, né? Tem muita abobrinha, tem muita alface, tem muita couve, tem muito... Eu acho que é alho poró, né? E beterraba deve ter também. Tem muita uva, tem muitas frutas e legumes aqui pra uma pessoa só. Pode alimentar bastante gente, mas é com tudo isso que ele tem. Mas não é só pra ele. Ele admite que a colheita não é só pra ele. Que ele faz entrega de alimentos orgânicos, frutas, legumes, essas coisas. Em cada estação do ano. Apesar da horta dele tá cheia de frutas e legumes fora da estação, né? Essa é a renda dele. Ele não vende animais, ele vende as frutas e os legumes dele. Ah, detalhe. Ele ainda comenta que tem pessoas que vêm visitar a fazenda dele. Ele não cobra ingresso pras pessoas visitarem. É só a pessoa vem visitar, vê os animais e aproveita e leva uma cesta de frutas. Quem sabe? Só que paga, né? A cesta é paga. Então aí de boca em boca é que ele vai enchendo o papo da galinha. Aí a docete ainda pega e fala pra ele que ele poderia abrir espaço pros colegiais virem, né? Visitar a fazenda. E aí ia ser muito rentável pra ele. Porque a criança geralmente tem pais. E os pais são adultos. Os adultos têm dinheiro. E aí é de boca em boca, entendeu? Aí eu vou ganhar mais dinheiro. É uma boa ideia. Ele ainda pensa se... O que você vai fazer? Ele falou que é uma boa ideia e vai pensar no caso. Ah, e a gente descobre que o nome da vaca dele se chama Nete. Por causa de um tiozinho chamado Claudio. O professor Claudio vem pra fazenda. Ele que é o visitante mais árduo. Vem sempre, né? Ele tem uma amizade muito grande com a mimosa Nete. E isso tudo, essa baboseira toda, essa baboseira não, tô entendendo. Essa conversa, jogando conversa fora nesse tempo todo falando sobre a fazenda e a renda dele. É o tempo que eles levaram pra regar toda a horta, cara. E já tava na hora do almoço, pra poder arrangar. Aí você pensa... Ah, eu vou comer uma comida muito boa. Só que não, né? Parece que o Lissandrinho não teve tempo de preparar o almoço. Já que ele estava trabalhando. E você estava ajudando ele. E você também não teve tempo, né? De fazer o almoço. Então vocês vão ter que comer a refeição que vocês comeram na noite passada. No episódio 1, no caso, né? Que alguns pontos, algumas sobras que vocês comeram de alguns legumes. Pedalho de pão. Nesse momento do almoço, eles dois ficavam assim... Namorando com os olhos, não tem? E os dois ficavam... É como se estivesse num primeiro encontro. Os dois se olham e a gente fica com vergonha. Olha pro lado. Aí se olha de novo. Aí fica naquela... Ai, meu Deus do céu. Aí a Adasete começa a ficar pensativa. Ai, como eu estou aqui. Eu me sinto em paz. Eu me sinto tão feliz. Eu não penso nos meus fomos. Ainda só é eu e o Lissandrinho. O resto do mundo foda-se. E é nesse momento que a gente pensa que vai ter alguma coisa de noite. Porque aí o Lissandrinho faz um cafezinho gostoso pra gente. Aí ela fica passando a mão na mão dele. Enquanto ele dá o café pra ela. Fica seduzindo. Passando a língua nos lábios dela. E ela fica pensando quando a noite chegar. Eu vou pegar esse cara e pá. Eu vou é pá nele. Mas é deixar de conversa afiada. Porque eles tinham muito trabalho pela frente. Aí é que ela pergunta o que tinha programado pra tarde. E com a sua resposta, a Lissandrinho disse que agora a gente vai catar maçã. Nós vamos lá numa macieira e catar maçã. Porque tem muita maçã pra gente catar. É que vai ser trabalhoso e vai demorar pra caralho. E a Adasete toda empolgada com ele. Ele falou, vamos embora então catar maçã logo. Quanto mais rápido a gente terminar, mais rápido a gente volta pra casa com um banheiro e caiu, né? Ai, deu-se ilusão da menina. Então lá vai o Lissandrinho pegar o carrinho de mão. Andando pelo pasto pra gente ir até a macieira, né? Então a Adasete fala, nossa, você tem alpaca. Aí o Lissandrinho fala, meu Deus, como você sabe? Meu Deus, você sabe diferenciar a lhama de alpaca, querida? Você ganhou pontos comigo e essa noite vai ter. Não, só que não. Aí ele fica super surpreso como ela sabe a diferença. A Lissandrinho ainda comenta que elas são muito sociáveis. Tão sociáveis que são elas, as guardas-costas das galinhas, contras da sacosa. E o Lissandrinho começa aquela aula de professor como ele é. Super paciente e adorável. De falando pra Adasete. Quando você for catar maçã, você cata. Você vê no chão, você pega e coloca dentro do saco. É isso que você tem que fazer. Uau, muito difícil, né? A Adasete vai falar, mesmo assim, mesmo as que estão machucadas, se tiver um buraquinho. Pega assim mesmo, não tem problema, cara. Você pode colher, porque depois ele vai separar as coisas. Agora o importante é colher. Tem que tirar daqui, até pra colocar lá, que é mais difícil, né? Colocar lá na cozinha. E nisso ele demora algumas horas. E o papo daqui foi mais rápido do que o papo na horta. É, nesse momento, o Quedasete começa a assinar frio. Até aquele... Uma distração momentânea, quando o Lissandrinho levanta o seu braço super musculoso pra pegar uma maçã no galho. E a blusa se levanta e mostra o tanquinho dele. E ela fica toda oriçada, querendo o corpo nu dele. Ah, dá uma lambida naqueles peitos. Ela só fica, né? Ela só fica nessa, né? Mas é um negócio que é bom nada, né? E a menina lá sonhando com aquele corpo nu. Pegando ela com força e dando aquele amasso nela gostoso. E ele... Tô sete. Você está bem? Você já se entediou? Você quer parar? Já se cansou? Não gostei, mas não. A menina estava parada cinco minutos lá, só olhando a seduzência dele, né? A carriola, quem dá é a tia. Vamos lá pra horta. Sai da horta. Entra na horta. Sai da horta. Entra na horta. Sai da horta. Entra na horta. Sai. Entra. Sai. Entra. Entra. Sai. Aê! As cães. Aqui, pra você. Minha sobrinha dourada. É pra mim pegar a fada hoje. Como tá? Quando vocês terminam, vocês deixam as maçãs aqui na bancada da cozinha. O Lissandra serve dois copos grandes de água. Eu queria suco de abacati, mas tudo bem. A água serve pra matar a sede. E o Lissandra ainda pergunta se você, ah, o que você acha da vida do tanto? Tá se acostumando bem? Tá bem? Aí você fala que você está se sentindo bem, que você gostou bastante. Quer dizer, você não. A Dossette fala que você gostou bastante, que tá se sentindo super bem, ela se sente bem aqui e tá feliz e etc. Ela comenta que é muito melhor fazer alguma coisa na fazenda do que passar o dia todo sentada estudando. Se bem, né, que nós sabemos que no L ela não estudava tanto assim. Ela se preocupava mais com a vida dos outros, né? Ela tem a audácia de pedir pro Lissandra uma avaliação. Independente das suas respostas pra ele, ele fala que você foi bem pra primeira vez, né? Pra primeira vez indo numa fazenda. Agora, se você der uma resposta muito boa, ele fala que você saiu muito, muito bem. Você foi excelente, querida. Aí chegou a parte que a gente fala que vai tomar um banho, né? Ele fala pra gente tomar um banho, porque só tá em ar com a bichinha. E depois ele vai, depois dela. Ai, pensa assim, nós jogadoras que nós vamos tomar banho juntos. Não, minha querida, você vai tomar banho. E ele fica lá esperando. Aí ela oferece um beijo pra ele. Ela falou, ai, eu queria tanto te agarrar e te dar uns amassos, mas eu tô suada. Mas ele fala, ai, para de graça, vem cá e me dá um beijo. Tipo isso. E aí ela se debruzou, se dá um beijinho nele. Os seus olhos fechados. Um beijo com paixão, bem gostoso. E elas dão um sorris carinhoso um pro outro. E vamos lá tomar banho, né? A Docete ainda tem a delicadeza de pensar se ainda vai ter água quente por Lissandra. E por isso ela não se demorou no banho. Mas ela deveria ter demorado um pouquinho pra limpar os negócios lá direita. É, mas também não precisou, né? A gente não ia usar mesmo. Tá certo. Nessa hora a Docete fica só de longe e rindo um quarto e a porta está aberta. A gente pensa que o Lissandra vai entrar na hora que ela está se vestindo. Só que não, ele não entra. Ela conseguiu vestir a roupa todinha. E uma roupa confortável pra noite. E nada do Lissandra aparecer. O que será que é que tem naquela porta? Ela se pergunta. Bem, então você só pensa em perguntar pra ele depois. Sobre o que tem ali. Mas nesse exato momento, se você tivesse mexido naquela porta, ele aparece. Aí ele está tudo bem. Você precisa de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Ah, vou te perguntar uma coisa. Aí é nesse momento que ela pergunta pra ele. Sobre o que é que ele está indo atrás daquela porta. Só que em vez dela perguntar, ele já adivinha a pergunta. Ela ia, posso fazer uma pergunta? E ele já fala qual é a pergunta dela. Aí ele fala pra ela que vai mostrar pra ela. Aí ele pega a chave e abre a porta. E vamos lá pra dentro. Então é aqui que ele fala. Que é aqui onde esse escritório é o lugar onde ele vem pra escrever as coisas dele. Porque esse tempo todo ele não abandonou o que ele mais amava que era escrever. A docente ficava se perguntando se ele ainda escrevia. Só que ela não teve coragem de perguntar porque achou que é um assunto sensível. Porque ele escolheu vir pra fazenda. Talvez isso doesse um pouco nele. Mas aí, olha, está vendo como é bom ter uma boa conversa? Porque ela achava melhor não comentar, né? Porque não sabia se ele ainda escrevia. Podia doer isso nele. E ele achou que isso não interessava pra ela. Então se eles tivessem conversado sobre o assunto, eles saberiam, né? Enfim, mas agora eles estão se entendendo e aí ela sabe, né? Ela ainda brinca perguntando se ele tranca a porta pra ele esconder as cadernetas pra que ele não suma com elas por aí. Aí ele ainda ri da cara dela, né? Aí dependendo das respostas que você fez anteriormente com ele, ele pode dizer pra você que ele escreve novelas ou ele escreve contos. Eu não sei se tem outro tipo de escrita que ele fala, que ele faz. Eu sei que você, dependendo das suas escolhas, ou é novela ou é conto. Ele comenta, a gente pensa, ai meu Deus, ele não escreve mais. O Castiel nunca comentou nada com a gente. Peraí, a Doçete está lá no L, no Love Live, no caso eu não fui o Castiel, e não sabe que o Lissandre ainda faz músicas para o Castiel. Isso mesmo, gente. O Lissandre ainda faz algumas músicas para o Castiel. Ele não parou, não acabou, não terminou, nunca mais de escrever. Ele sempre escreve e algumas músicas o Castiel pega e leva pra ele. Ele vem de Castiel, é isso aí. Aí é nesse momento que a Doçete deixa a entender, o estômago dela deixa a entender com aquele ronco enorme que dá. Que ela está com fome, obviamente. Pra você, vai ter opção lá no jogo. Qual você vai escolher? Você vai escolher, eu vou junto pra te ajudar, ou não posso esperar aquele que você me contasse mais de o que ando escrevendo, sabe? Aí você vai, se você escolher, ah, é, querer saber o que ele ando escrevendo, você vai ficar aqui no escritório e vai ter a imagem com ele no escritório, né? Essa é uma, eu não gostei muito, não só da imagem, mas desse momento, eu não gostei muito desse momento. Então, eu recomendo. Pela minha experiência de ter jogado os dois, ir na imagem da Orte é mais sofinho, mais romântico, mais envolvente. A gente se envolve mais sentimentalmente como fisicamente com ele, né? Apesar de você sentar no colo dele na imagem. Enfim. No final, eu mostro a segunda imagem. Vamos primeiro ao resumo do que acontece se você ficar aqui no escritório. Depois, a gente faz o resumo de o que acontece se você for pra Orte. Você pergunta pro lição de sobre o que é esse conto que você está escrevendo, ou a novela, né? Aí ele fica bem assim, acanhado, sabe? Diz que é uma história de amor. Classe. Ele fala que é sobre um rapaz que mora, que trabalha na cidade. Durante a semana de férias do campo, ele conhece uma pessoa super linda, uma mulher. Ela mora sozinha na casa antiga, bem velhinha, sabe? Mas acontece que essa mulher que mora na casa antiga, ela esconde um segredo. Bem, ela faz parte de uma antiga família de satanistas, a família dela, né? Ele, o rapaz, acaba se sacrificando pra um demônio. Aí a docete coloca ele pra trabalhar, falando, Ah, mas então, você não pode me mostrar as coisas que você tem? Lê um conto pra mim, lê uma novela, lê alguma coisa pra mim. Ah, eu quero ouvir. Ele fica super sem graça e diz que ainda não terminou. Mas aí ele pega umas anotações lá e começa. Jonathan Mills. Era, que se pode chamar de homem comum. Assim que viu Matilda, soube que nunca mais seria o mesmo. Enfeitiçado por sua beleza, pela misteriosa elegância de seu sorriso malicioso, pela maneira como que a luz do sol se misturava seus cabelos. Aí ele acorda e só vai falando que se inspirou nela, a Matilda, a dos tete. Aí ela, não sei, não percebi. Ela dá um beijinho no rosto dele, no pescoço, e fica feliz. Ele devolve o beijo. Bem, é romântico. Mas é nessa hora que ela senta no colinho dele enquanto ele continua a ler pra ela. Ele coloca as mãos nas coxas dela, mas com a voz meio trêmula. Aí ele continua as histórias. Quando seus dedos roçaram os de Jonathan, como num descuido, seu coração quase parou por um segundo. Pronto. Enfim, uma linda história de amor que ainda está em desenvolvimento. Então, aí a dos sete fica assim, ah, meu Deus, mas você faz músicas ainda? Que ele sempre fez músicas desde aquela época da escola. Sempre falam dela, sempre é não dedicada totalmente a ela. Sempre tem algum trecho, alguma parte da música que fala sobre a dos sete. Aí você fica, meu Deus, desde aquela época da escola que a gente pensou que o Cartiel e o Luciano estavam brincando de espada, na verdade, ele estava comprando uma música assim, cara. Pois é. Aí a gente ganha essa imagem aí, muito fofa, né? Então, a dos sete fica envolvida com ele, ele se beija. Aí, além de deixar uma menina acanhada por ler o conto para ela, ela ainda pede para ele ler uma música para ela. Ele fica todo corado e diz para ela não rir dele porque é meio romântico. Você tem as opções aqui, você pode falar para ele que ele pode fazer uma coletânea de poesia, sabe? Juntar todos os músicos e fazer uma poesia. Ele acha uma boa ideia e agradece pela ideia e fala que vai pensar sobre isso. Você também pode perguntar se o Cartiel convidou ele para continuar com ele nos shows, fazendo shows, etc. Convidar ele convidou, mas o Cartiel queria fazer carreira, não era só em bares ou de vez em quando. E o Lissandro não queria isso porque ele queria ficar na fazenda, então não deu certo, né? Porque o Cartiel é o centro das atenções, tem todo um palco e viajar e é coisa de carreira e isso não é para o Lissandro, não é a vida que ele queria. Ele ainda tira um pouco de sarro do Cartiel porque nem acredita que o Cartiel conseguiu porque ele era... Você sabe como o Cartiel era no ensino médio. Mandão não obedecia ninguém, mas enfim, aí daqui a pouco ele está lá lambendo, engraxando as botas do agente dele. Foi graças a isso que ele percebeu o quanto ele amava a fazenda. Ele percebeu que ele queria solidão, sossego, silêncio e ele diz com todas as palavras que ele achou o lugar dele, a fazenda é o lugar dele, que ele vive aqui é o lugar dele e ele está feliz aqui e assim. E é claro, ele não vai perder a oportunidade de ser fofo e maravilhoso dizendo que está mais feliz ainda por você estar aqui. Ai, a docete escorrega a mão sobre o peito dele, hum, ela começa a pensar eu vou soltar a franga e vou ter algum momento que eu poderia me render alguns momentos descontrolados. Mas aí ele faz aquilo lá que eu disse anteriormente. Ele dá uma mexidinha assim e dá uma leve tossida para desfasar. Então, ele não quer, cara, chega para lá. Ele não quer para cima dela. Ele está muito a risco. Então, ele fica com essa cara meio emburrada assim tentando mudar de assunto. Ele não quer nada de assanhamento. Começa a perguntar como é que está a sua faculdade como é que está lá. Ah, é nessa hora que ela vai tentar dizer alguma coisa e o estômago dela ronca de novo. Então, eles vão para a cozinha para comer. Ele vai, ele tinha dito para você que ele ia compensar na hora da janta para fazer algum alimento. Mas aí, ele chega na hora da janta e ele fala que vai fazer alguma coisa simples para eles comerem. O que? Salada. Bem, nessa parte aqui, quando você escolhe a parte para ir para a horta, que é sair de lá do escritório com o Lissandra, por causa do seu estômago roncando, aquele roncal e tal, você sai de lá e vai para onde? Vai para a cozinha junto com o Lissandra. Diferente da outra parte, nessa, o Lissandra tem mais tempo para preparar a janta. Apesar de perguntar o que a docente gostaria de comer, ele ainda pergunta ou dá menção. Ele mesmo diz que quer fazer uma salada bem preparada. Ele pergunta e fala que estava fechando em fazer uma salada com legumes e frutas que a docente nunca tinha experimentado antes. Doces, ares, não. Gosto com o Lissandra, essa que eu gosto. Tipo, uma delas é a Romon. Mas quem nunca comeu antes? Tá. Ao terminar a salada, a docente comenta que até agora eles não tinham comido carne. Para surpresa de todas e de todas, o Lissandra não está mais comendo carne. Acredita? Não que ele tenha decidido se tornar vegetariano, mas é que por dois anos ele não tem comido carne. Afinal, a gente se sentia muito desconfortável comendo carne perto dos seus animais, dos animais da fazenda que ele cuida sempre, todos os dias. Por isso, ele não come carne na frente dos animais, pois isso não é nada victoriano. Apesar disso, ele pergunta da docente com preocupação se ela quer comer carne para amanhã que ele vai comprar. Ai, que menino dedicado, gente, adoro, assim que eu quero, assim que eu gosto de fazer os meus corpos. Ai, adoro. Depois de ouvir o que ele disse, é óbvio, né, que ela vai negar o pedido e aguentar por mais uma semana sem comer carne, né? Até que o sol se põe, fica de noite, ou a beira da noite mais ou menos assim, quando o Lisanne diz que tem uma surpresa para a docente e pede para que ela vá até a sala e espere por 5 minutos e vá até a horta. Beleza? Então, é isso que ela faz, né? Ela vai até a sala, espera 5 minutos, pensativa e curiosa para saber o que seria essa surpresa e ela comenta gastando nossos peados que está com uma surpresa e quer saber o que é. Quando o tempo passa, ela finalmente vai até a horta e ela entende a surpresa com o céu estrelado a luz da lua e uma toalha de piquenique no chão e os vagalões ajudando a iluminação o Lisanne está por cima e pega a mão da docente. Ai, muito lindo! Ai, meu Deus, que cena maravilhosa! Agora, já a docente fica abestalhada, né? Tipo, de tamanha lindeza que é o cenário que o Lisanne preparou para ele. Tipo, tudo favorece, né? É o romance, né? É sempre o mais preferido para comentar aqui, né? Vou comentar aqui. É, tá, você pensa que eles vão curtir esse momento dando uns pegas e tal e vão esquecer da salada, mas não, eles realmente comem a salada. Não é que nem o suco de avacaxi. É, também, como que a bichinha estava, pelo amor de Deus, né? Se ele não alimentar ela com comida, quem vai se tornar comida? Ele vai ser devorado. Depois que eles terminam de comer para descansar a amiga, eles se deitam para apreciar o céu estrelado. A Docete nem consegue se conter da alegria dela e diz ao Alessandro quanto está feliz. É nesse momento que ganhamos a imagem mais bonita do Apple. mas eles continuam a conversa de antes como no escritório. Ele comenta que ele gosta de escrever e que o Castiel ainda pega algumas das suas músicas. E aqui você acaba tudo na mesma opção que estava na opção do escritório. Ah, só que antes dele começar a falar isso, ele dá aquela leve tossida e disfarça porque ela começa a passar a mão nele, sabe? Ela começa a ter uns pensamentos muito calientes. Aí ele dá uma tossida e fala e a faculdade? E não sei o que? Daí para frente é a mesma coisa que estar lá no escritório. Só muda o cenário. Ele faz a comida e ela come feito um porco, feito um plato descontrolado. depois de jantar eles vão lá para a sala, ficar alinhados, sentados juntinhos um com o outro. Aí ele comenta que acabou não deixando ela falar nada sobre ela. Ele falou tanto sobre ele e tudo, mas o que está na casa dele que ela também vai falar sobre ele? Aí ele pergunta de novo sobre o que ela vai fazer depois da faculdade. Mas a bicha se acha sem rumo, ela não sabe o que dizer ainda. Você pode escolher qualquer um. Eu escolhi que, para ser sincera, eu não tenho certeza de querer continuar. Ela fala que com essa resposta ela fala que não sabe se aguenta mais um ano aqui. Mas ela não vai parar por aqui, porque também ela vai desperdiçar o tempo que ela já estudou. Então ela vai continuar. Mas ela não sabe exatamente o que fazer. E ela fica meio assim, eu sinto que ela fica com um pouco de inveja, porque o Lissandra disse que encontrou o lugar dele e ela está mais perdida que segue em tiroteio o cara na vida. Aí ele fica com dózinha da docete aí aperta ela e dá um abraço nela bem forte e fala para ela que tem certeza que ela vai conseguir encontrar o que ela mais gosta, ela vai achar. Aí eles ficam lá no sofá abraçadinhos, conversando por um tempo, compartilhando lembranças a respeito do pai deles, do irmão. Ela também falou sobre a inveja dele ter um irmão que ela sempre foi sozinha quando criança, que deve ter sido bom, ter um irmão para compartilhar as coisas, né? Aí chegou a hora da gente ir dormir. A gente está na casa do cara comendo da comida dele, tomando banho no banheiro dele, dormindo na cama dele com ele e o máximo que a gente ganha um abraço e um beijo, hein? Então a gente vai para o quarto. Nessa hora que a gente vai para o quarto, o Lissander vai lá se trocar no banheiro, ela veste o pijama, vai para a cama, ele se junta com ela lá para eles dormirem, ela dá um beijo bem gostoso, apaga as luzes, aí você pensa, é agora? Não, minha querida. Você dá um boa noite e durma bem, minha filha, o negócio vai ficar feio para tu no próximo episódio. Aí você fala assim, tenho vontade de dormir, eu quero engraçar para ele, eu quero é foco, foco. Minha filha, não vai dar negativo, mas ele te dá um chega para lá falando assim, não, a gente tem que dormir para acordar amanhã cedo. Então se você quer uma coisa bem vibes, bem gostosinha, que suba, não o que a gente quer, levou no caso, você só ser minha, ele dorme abraçada com ele e é isso aí. Ele te dá um beijinho na nuca, yeah, e fecha os olhos e dorme, se sentindo bem. Então vi a hora de chegar amanhã, vamos ver se amanhã, no caso, no outro episódio, a gente vai ter alguma ação, né? É nisso aí que terminou o episódio, gente. e aí e aí Tchau, tchau.